Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, eu estava devendo aqui o desafio infinito, as regras do sorteio e tudo mais. Eu demorei, então resolvi fazer aqui o videozinho pelo próprio celular mesmo para facilitar a situação. E se bem que eu já gravei isso aqui 60 vezes e não deu certo ainda, mas agora eu acho que vai. É o seguinte galera, será feito o sorteio no dia 20 de julho para participar. Na descrição do vídeo está o link aí do aplicativo Gleam, onde você vai se adequar para participar das regras, tá? São todas obrigatórias. Ah, hater, eu não tenho Instagram, então você tem que criar um Instagram que não seja fake, tá? Porque perfil fake, perfil de loja, perfil que não seja pessoal, infelizmente não vai participar. Também é muito importante residir no Brasil, porque infelizmente não dá para fazer um envio internacional. Ok? Você tem que ser inscrito do canal, você tem que seguir lá no Instagram e no post oficial com a foto de eu lá, segurando essa belezinha aqui. Você vai marcar três amigos. Por favor, não me marque lá no post oficial, tá? Porque você infelizmente não vai concorrer se tiver me marcado lá, tá? Então, isso aí é caráter eliminatório. Não quero ser chato, não quero ser injusto para ninguém. Por favor, sigam as regras a risco. O que tem de gente que participa do sorteio sem seguir regras não é brincadeira, ok? Então, inscrito no canal, me siga lá no Instagram, arroba o hater mais sincero, marcar três amigos no post oficial. E, bom, é isso. Espero que vocês participem aí, que curtam. Deixe seu like nesse vídeo. Fique atento às regras. Boa sorte e bom. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo videozinho, nerds. Valeu.